Música Fala meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Geocformatica Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo aqui a vedação e volta do telhado Eu estou aqui na cidade próxima a Salvador, aqui na Bahia Conceição de Jacuípe E aqui o pessoal percebe que não utilizam calhas, como a gente usa no estado de São Paulo e outras regiões mais E existe o meu procedimento de você fazer o que? Você abrir a parede e ancorar essa telha lá dentro Mas nesse caso estou utilizando aqui a fita conhecida como banta asfáltica Fita multiuso, enfim E um produto, um material que ele adere bastante a diversas superfícies Como parede de reboco, rebocada, alvenaria, concreto, cerâmica, enfim Desde quando você já aplicar ele forma correta Então o material é esse daqui Ele vem com essa fita para você retirar ela Você retira e você cola essa parte na parede Certo? Pressionando Fazendo com que a mesma ela verde Só que aqui tem um produto que a gente utiliza, que é um primer Para a gente aplicar 5 horas antes, 6 horas antes Na base onde você vai aplicar a fita É importante Basta você misturar bastante Você utiliza um potinho como esse daqui Com o pincel você aplica no local onde você vai Aplicar a fita E aí aguarda a secagem dela E posteriormente você faz a instalação da fita, da manta asfáltica O importante é que ela fique bem esticadinha, bem pressionada Para evitar de fato que a água venha penetrar Aqui eu fiz também volta do chaminé É um sistema muito simples Como eu falei Aqui o pessoal não usa calha Então por essa razão estou utilizando aqui esse material Estou utilizando prateado assim Mas existem outros materiais Inclusive igual a esse aqui Está vendo? Essa cor aqui E aí você segue passo a passo aí Aqui nós temos as informações na embalagem do produto Está ok? Aqui também nós temos a informação Do fabricante como utilizar o produto e boa Beleza? É isso aí Valeu pessoal Tchau, tchau